A CIDADE NO BRASIL Mas a legislação busca ferramentas cada vez mais eficazes para fazer com que as eleições sejam indôneas, honestas e transparentes. Falar sobre dinheiro nas eleições é delicado, por isso nós trouxemos aqui no estúdio dois convidados com bastante propriedade nesse assunto. Está aqui o coordenador de contas eleitorais do TRE Paraná, Elton Sanches. Olá, seja bem-vindo. E o advogado especialista em direito eleitoral, Guilherme Gonçalves. Bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado. Mas antes de começar nossa conversa, vamos ver o resultado da nossa nova lei de acesso à informação. O Tá Rolando na Campanha dessa semana vai falar sobre uma das principais mudanças das eleições. Os dados de prestação de conta dos candidatos, que antes eram divulgados depois das eleições, agora estão disponíveis também durante a corrida eleitoral. Ou seja, a partir de agora, qualquer eleitor interessado pode ter acesso aos doadores da campanha do seu e dos outros candidatos. Essa mudança ocorreu em virtude da lei de acesso à informação e para o eleitor ver esses dados, basta ele entrar no site do Superior Tribunal Eleitoral. Clicar na aba Eleições e depois Eleições 2012. Depois de clicar no link Prestação de Contas, basta procurar pelas parciais. Feito isso, uma nova página será aberta, na qual se deve clicar em Localizar Candidato, podendo ser ele prefeito, vice-prefeito ou vereador, e preencher com os dados do candidato. Guilherme, então vamos esclarecer um pouco o que mudou na legislação agora em relação à prestação de contas dos candidatos. Essa reforma que introduziu o dever de prestação de contas parcial foi introduzida pela lei 11.300, que reformou 9.504, que é a lei das eleições que existe desde 1997. O que se nova esse ano é a possibilidade, dada por uma interpretação do Tribunal Superior Eleitoral, a partir da lei do acesso à informação, de que os eleitores possam, antes mesmo do final da prestação de contas definitiva, acessar as prestações de contas parciais e já verificar quem são os principais doadores de campanha. Então não é uma mudança da legislação eleitoral, é uma mudança de entendimento da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, aplicando a lei de acesso à informação, que possibilitou aquilo que eu reputo, de fato, um princípio, um avanço democrático muito substancial na direção da maior democracia e do maior controle dos eleitores sobre os candidatos. Porque você poder ver de onde vem esse dinheiro é uma coisa que é interessante. E esclarecer até mesmo antes de você ir até a urna votar, né? Esse sistema de controle eleitoral, ele pecava justamente por isso. Porque o próprio princípio da transparência, ele deveria possibilitar com que o eleitor soubesse quem são os financiadores dos candidatos. Essa interpretação do Tribunal Superior Eleitoral, na minha opinião, ela de fato avança no sentido da maior democracia. Ressaltando, e aí é uma defesa que eu gosto de fazer, que esse discurso, que às vezes vem no senso comum, de que no Brasil as coisas são mal feitas, na verdade, nesse ponto, nós somos muito mais avançados, talvez sejamos o país mais avançado no mundo no que pertine ao controle da campanha eleitoral. Nos Estados Unidos, todo mundo está vendo agora o debate entre o Barack Obama e o Mitt Romney, nos Estados Unidos, há coisa de três ou quatro anos atrás, a Suprema Corte norte-americana modificou o entendimento em relação à prestação de contas eleitoral e aprovou uma questão que permite, que acabou permitindo um descontrole. Hoje, as grandes campanhas norte-americanas, para fazer um paralelo com a brasileira, que a gente critica tanto quanto o Brasil, né, Elton? E o Brasil, às vezes, é avançado nisso, a gente parece que fica com esse complexo de vira-lata. Nos Estados Unidos, tem duas formas de contribuição na campanha eleitoral. Uma determinada contribution e a chamada expenditure. A contribution é o dinheiro do eleitor para o candidato, aí tem algumas regras. Mas a expenditure é qualquer um, inclusive pessoas jurídicas, gastarem a favor das posições que entendam relevantes. Nos Estados Unidos, a primeira emenda que fala da liberdade de expressão, eles entenderam na Suprema Corte que eu, um mega empresário, posso gastar o que eu quiser a favor daquilo que eu defendo. E aí formam-se os chamados super PACs, que são os comitês de apoio. E gastam-se milhões e milhões de dólares sem nenhum controle, sem saber quem que é, de onde veio e para onde vai. Então é preciso dizer, e aqui eu quero fazer essa defesa, que a Justiça Eleitoral Brasileira, que a legislação eleitoral brasileira, nesse ponto, com esse avanço que o Tribunal Superior Eleitoral introduziu para essas eleições, de fato é extremamente avançado. E, Alton, qual é o papel do TRE nessa verificação de contas? É apenas prestar contas? Como é que pode se garantir que aquela informação é verdadeira? Como é que funciona esse processo? Bom, na verdade, esse processo está sendo aprimorado. A gente sempre recebeu as contas dos candidatos e, durante muito tempo, isso foi uma mera formalidade, vamos dizer assim. Isso ingressava no cenário eleitoral, mas como uma formalidade. Houve um aprimoramento disso, houve um avanço, houve até essas mudanças de posição com relação do TSE, com relação à prestação de contas e vem sendo dada muita ênfase. Nós ainda não atingimos a consequência necessária, porque ainda estamos vivendo num momento em que, para a quitação eleitoral do pretenso candidato, basta que ele entregue a prestação de contas, independente do status final do julgamento dessa prestação de contas. Mas hoje nós dispomos de ferramentas mais hábeis. Nós recebemos as parciais e as parciais não são objeto de análise. Servem, sim, para que o cidadão comum tenha acesso às informações dos doadores. Isso é uma coisa muito positiva, é uma transparência necessária mesmo a uma democracia. Agora, quando vem a prestação de contas final, nós recebemos esses dados e já não é mais uma mera formalidade. Já é um julgamento judicial com uma repercussão no cenário político geral. E nós temos ferramentas internas e vamos aprimorando novas ferramentas que nos possibilitem confrontar aquilo que é informado na prestação de contas com aquilo que a gente encontra no cenário comercial. Então, a nossa tentativa, nesse momento, é de ver lavrado esse instrumento e instrumentalizando a prestação de contas dessa forma, nós vamos poder cobrir a eficácia e a eficiência em 80%, pelo menos, das prestações de contas. Isso vai revelar os gastos efetivos de cada candidato e de cada campanha. Sim, se for o correto. Aqui o Elton toca num ponto essencial, que também é algo muito particular do sistema jurídico de controle das campanhas eleitorais brasileiras. Não há propaganda eleitoral gratuita no sentido de que é feita de graça. Todo e qualquer agente, quando ensina direito eleitoral, fala direito eleitoral, fala que a propaganda, ela tem em si a ideia do princípio da onerosidade e da identificabilidade. Não pode existir propaganda legal apócrifa e nem que tenha algum valor. Isso que o Tribunal Regional Eleitoral faz a partir de um convênio inédito, que já há quatro ou seis anos atrás o Tribunal Superior Eleitoral fez com a Receita Federal, permite a ideia da proporcionalidade. Então não adianta o candidato dizer que gastou só lá 100 mil reais na campanha e fazer uma campanha extraordinária com muitos gastos. Hoje, a Justiça Eleitoral tem instrumentos eficientes de verificar se há proporcionalidade entre aquilo que foi feito e aquilo que se declara. Essa vai ser a campanha com menores gastos, mas com maior declaração de gastos. O pessoal está notando, quem anda na cidade, andou há quatro, oito, doze anos atrás, você vê até uma matéria da Gazeta que mostrou a diferença, teve uma repressão maior na publicidade. Tem menos propaganda, mas vocês podem ter certeza que essa campanha eleitoral vai ser a campanha cujos gastos vão ser mais declarados. Por quê? Porque anteriormente ninguém dava bola para isso. Hoje, eu falo como advogado que defende o candidato. Eu digo para os meus clientes, falem a verdade. As pessoas podem confiar nesses dados que foram divulgados pelos candidatos? Até um pouquinho para esclarecer, como é que é essa prestação de contas? O candidato entrega até o TRE, o TRE faz uma verificação e publica, ou é uma publicação diretamente do candidato? Não, veja só. Existem essas duas parciais que são transmitidas via internet e o TSE divulga. O Guilherme falou bem, existe uma atuação do TSE já de tempos para tentar dar maior transparência a tudo. Então, nós temos também, através do TSE, um convênio com o Banco Central. Por esse convênio do Banco Central, nós temos acesso à movimentação de todas as contas bancárias. Mesmo aqueles candidatos que sequer apresentaram as parciais, tiveram a movimentação ou saldo em conta bancária divulgados. Porque nós temos acesso à movimentação real bancária. Então, isso, com os outros mecanismos de controle, faz com que a gente atinja uma eficácia muito alta na verdade da informação. Mas a verificação da conta bancária é da campanha, não do candidato. Da campanha. É preciso que a gente, até talvez seja bem interessante dizer isso, porque na medida em que o cidadão se torna candidato, ele passa a ser um outro ente. Ele é uma pessoa jurídica. Ele é uma pessoa jurídica. Então, ele tem que ter um CNPJ de campanha, ele tem que ter uma conta bancária exclusiva para a campanha. E é através desse CNPJ que ele vai emitir os recibos eleitorais, vai receber as doações. E essas doações vão ter que transitar por essa conta de campanha. Se não transitar, é caixa dois. Exatamente. Pode levar a caixa só. E isso vai configurar uma situação negativa. Então, vamos dizer, esses somatórios têm permitido que a gente tenha uma transparência muito grande e uma eficiência muito grande no encontro desses valores reais. Então, é muito difícil que alguma coisa corra por fora de uma campanha nesse momento. As contas do CNPJ são transparentes, então. A justiça tem essa possibilidade de ver a movimentação, de conferir os gastos com o declarado, com o que está acontecendo lá dentro. Ao final. E durante a campanha. Ao final, sim. A campanha, a eficácia, é isso que o Elton falou. Qual é a finalidade da prestação de contas parcial? É revelar ao eleitorado no meio do debate eleitoral. Aquilo que o candidato disse que gastou. Mas aquilo que ele disse que gastou já vincula a prestação de contas final. Ele tem que estar sendo honesto. Eu vou dar um exemplo. O candidato à reeleição atualmente em Curitiba, na primeira prestação de contas, declarou acho que 2 milhões e 300, 2 milhões e 400. Esse mesmo grupo, quando lançou um candidato à reeleição em 2000, declarou para a campanha inteira 3 milhões. Ah, nós não tivemos 1.000% de inflação de 2000 até 2012. Então, só por esse dado, ou se você comparar as campanhas presidenciais de 2010 com as campanhas presidenciais de 2002, por exemplo. Os gastos, a declaração foi 10, 12, 15 vezes maior e você não vê uma campanha tão maior. Por quê? Porque anteriormente havia uma cultura de não declarar. A verdade é essa. O que facilitava fraudes, por exemplo. Exatamente. Fraude no sentido de se não ter clareza de quem é o financiador da campanha. Hoje, não vale mais a pena. Inclusive, tem um debate, vocês entenderem o grau de minúncia, aquela história, às vezes radicaliza. Eu sou sempre consultado pelos meus clientes do interior inteiro aqui da capital. Como é que eu declaro militante de campanha? Pensa só. Uma pergunta que não teria sentido há 10 anos atrás. E, claro, hoje diminuiu muito a militância. Eu fui militante, fiz campanha de graça, 89, 90, 92. Mas, hoje, o que eu sugiro para os meus candidatos? Se for o cara que de vez em quando vai lá pegar o material e distribuir, até porque a legislação lateral permite que o eleitor faça gastos de até mil reais em favor do candidato sem declarar. Agora, se for o cara que vai constantemente, o voluntário permanente, eu sugiro que os meus clientes, e o Elton pode dizer da coração desse procedimento, peguem o termo de doação desse cara. Olha, eu trabalhei aqui 10 dias por semana, esse mês, para esse candidato. Eu avalio meu trabalho em 1.500 reais. Então, eu doei 1.500 reais. Estimável em dinheiro para a campanha. Para se perceber o nível de controle que se tem. Ah, eu recebi uma doação. Tem que transitar na conta. Recebi uma doação imaterial. Tem que emitir o recibo, estimar aquele valor. E aquele valor tem que ser proporcional ao mercado. Então, a transparência acabou sendo incutida dentro dos próprios candidatos que têm essa noção. Agora, que é importante ser transparente. E veja, outro dado que informa isso. Percebam o valor estimado para gastos em campanha, como eles aumentaram. Porque, como é que funciona? Tem até uma discussão no Congresso Nacional de uma lei. A lei já foi modificada que teria que vir uma lei para estabelecer o limite máximo de gastos. Como não veio, permanece a autodeclaração. O candidato, quando registra a campanha, diz, quanto eu vou gastar para vereador, para prefeito? Se você comparar de 2002, 2004, 2006, a partir de 2008, há uma mudança. Eu mesmo, quando o candidato me procura, quando você vai gastar na campanha? O cara, ah, eu vou dar uma desperto. Eu vou dizer que vou gastar pouquinho, mas vou gastar um monte. Vai acabar mal sua campanha. Declara a verdade. E isso é preciso, porque o Tribunal ou o Jornal Eleitoral vai fazer a comparação. Na verdade, o partido já vai fazer um alinhamento geral. Vamos dizer, para vereador, a linha é essa. A linha geral para todos vai ser essa. Um teto, assim, seria de ganho. É o teto, é o teto auto-fixado que a gente chama. Eu até posso te deixar mais feliz, porque, na verdade, nessa nova resolução que trata da prestação de contas, tem a inovação do serviço voluntário. Então, está previsto. Que permite o serviço voluntário. Então, até essa parte do estimado, eles conseguiram extrair do... É, na verdade, é uma construção histórica, porque houve um partido nas eleições gerais que foi multado, recebeu um valor significativo em multa, e em função da participação dos seus militantes mesmo, nas campanhas, e que gerou uma repercussão muito grande na prestação de contas, porque, embora estimado, era um valor significativo. Então, o TSE reviu essa situação toda e permitiu que também os militantes possam atuar efetivamente nas campanhas, sem que isso traga para dentro da prestação de contas um valor simbólico mais significativo, de uma repercussão na mídia bem... Mas vamos parar um pouquinho só na primeira conversa, porque a gente tem bastante coisa para falar sobre dinheiro ainda. Essa foi a nossa primeira conversa, a prestação de contas nas campanhas. E, na sequência, vamos continuar com esse assunto, mas num aspecto um pouquinho mais sério, a corrupção e os desvios de verbas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho